Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam assistindo as nossas aulas. Se você está assistindo logo de cara nessa nossa aula, que é a aula 5, já está ligado que você já está perdendo, que já perdeu 4 aulas, vai procurar, vai assistir essas outras aulas, não chega direto aqui. Assista todas as nossas videoaulas que você vai ter um panorama muito bacana sobre essas estruturas, sobre a formação, sobre o desenvolvimento do mundo grego, sobre por que a gente chama de mundo grego, professor, eu cobro muito isso porque eu acho super importante. Então galerinha linda, nós estamos aqui na nossa aula número 5. Primeira aula, estrutura lá da linha do tempo, da Grécia Antiga. Segunda, período pré-homérico, até a invasão dos Dórios. Depois nós tivemos lá o período homérico, o surgimento das pólis. Agora, o que a gente vai ver? Nós falaremos do período chamado de período arcaico. Olha só, nessa aula a gente vai ver então, pessoal, período arcaico que vai do século XII até o século VIII. Veremos a estrutura da pólis, ou seja, como que essa cidade-estado, o que é uma cidade-estado, o que é uma cidade-estado grega, como que elas vão se desenvolvendo. E um detalhe importante, a gente vai analisar, inclusive utilizando o livro de vocês, depois eu vou falar para vocês exatamente qual é a página, para você acompanhar comigo, para ficar bem parecido com uma aula que você vai ter na sua escola, de como que era a estrutura dessa cidade, como ela era organizada. Beleza? Então vem comigo. Aqui nós temos o chamado período arcaico. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Nesse mapa, galera, é para você perceber o porquê que é errado a gente falar a Grécia Antiga. A gente tem que falar o mundo grego. Olha aqui a quantidade de cidades-estado que a gente tem. Lembra? Tinha Gênus, a Gênus se juntou com outra Gênus, surgiu uma frátria. Já tem que estar sabendo. Se você não está sabendo, volta lá na nossa aula antiga. Então, Gênus mais Gênus, surgiu uma frátria. Frátria mais frátria, surgiu uma tribo. Tribo mais tribo, deu origem a uma polis, cidade-estado. Aí começou a faltar alimento, comida para todo mundo. O que a galera fez? Vazou. Começou a sair dessa região da Ásia Menor, migrar mais ao norte da África, imagina que aqui é o norte da África, e também indo para a região da Península Itálica e da Península Ibérica depois. Ok? Então, olha o tanto de cidades-estado que a gente tem sendo formadas. A gente tinha no começo das aulas, legal, né? Você percebeu a evolução. Os Aqueus, os Eólios, os Jônios, depois os Dórios. E agora você tem toda essa galera aqui. Todas essas cidades-estado vão se desenvolvendo, né? E esse período arcaico é um período de consolidação. O que é consolidar? É quando algo está se formando e está se fortalecendo. Isso a gente chama de consolidação das polis. Ou seja, galera, é quando as cidades-estado vão se fortalecendo, vão ganhando cada vez mais força, né? Vão se tornando cada vez mais organizadas. Lembra o que fazia eles serem considerados gregos? A cultura grega, você ter os elementos da língua, os elementos agregadores, é falar grego, é você adorar os mesmos deuses, é você ter costumes semelhantes. E outra, depois cada cidade tem características específicas também. Só que mais pra frente você vai ver e você vai saber de tudo isso, certo? De novo, eu sempre gosto de falar pra vocês, se você quer copiar isso aqui, pausa o vídeo, copia de boa. Depois você vai prestando atenção na aula do professor, ok? Então vem comigo. Olha a quantidade de cidades-estado, né? Cada uma dessas cidades-estado aqui, galera, vai ser, terá características específicas. Olha o que tem de característica que eu coloquei. Característica das polis. O que faz da polis grega ser considerada uma polis grega? O que que ela é? O que que ela tem de específico? Olha só. Autonomia política. O que que significa autonomia? Palavrinha que talvez você não saiba. Autonomia significa independência. Uma cidade-estado não se intromete na outra. Por isso que não existe a Grécia. Porque é cada um por si. Cada uma dessas cidades era independente. Você nunca vai falar de um grande rei grego, como a gente fala depois dos reis e imperadores romanos, por exemplo. Porque a Grécia, ela não era, o mundo grego não era unificado. Porém, ele não era desorganizado. Questãozinha que pode te pegar. Ele não era unificado, mas era organizado. O que que significa isso? Não tinha um rei que mandava em tudo isso. Cada cidadezinha dessa tem o seu próprio governante. Cada cidade dessa, cada cidade-estado, tem o seu próprio líder. E cada uma dessas cidades também, galerinha, vai ter a sua própria forma de governo, que a gente fala sobre isso na nossa próxima aula já em seguida. Então, a cidade-estado grega vai ser caracterizada por isso. Ela tem autonomia. Ela tem independência política, independência econômica e independência militar. Cada cidade-estado tem a sua maneira de se governar. Cada cidade-estado tem a sua maneira de organizar a economia. E cada cidade-estado tem o seu tipo de exército. Por que que elas são tão diferentes assim? Agora a gente tem que voltar para a geografia. Por causa que, além desse território aqui ser um território todo recortado, galera, é um território montanhoso. Então, se você tinha a região de vales muito grandes, com montanhas separando ali, cada cidade vai crescer dentro de um vale. E essas cidades vão ficar distantes por causa da questão geográfica. Isso vai auxiliar no seu isolamento. O isolamento geográfico é gerado devido ao relevo montanhoso. Olha como que a geografia é importante. Não tem como a gente estudar o tempo, que é o caso da história, sem o espaço. Essas coisas, elas são indissociáveis. Você não consegue separar as duas. Beleza? Então, o que elas possuíam em comum? Como eu já falei, a religião e a língua gregas. E essas cidades vão se fortalecendo. Essas cidades, elas vão ganhando força. E um detalhe bem importante, galera, surge a noção de espaços públicos e espaços privados. Professor, mas a gente vai estudar tudo essas cidades que estão aí? Não, né, cara? A gente vai estudar só as duas principais, que são Atenas e Esparta. Ok? Atenas é considerada Apólis. As duas cidades-estado-modelos são Atenas e Esparta. Mas se cair numa questão falando Apólis, é Atenas. É a principal. Então, quando a gente tem a formação dessas cidades aqui, a formação das cidades-estado de Atenas e Esparta e todas essas demais cidades aqui, o que mantém elas como um elemento agregador é a cultura grega que a gente vai tendo aqui. Muitas vezes, essas cidades entravam em conflito entre si. Uma cidade brigava com a outra por interesses econômicos. Toda guerra acontece por mesmo motivo, galera, por causa de grana. Não que se esqueça disso. E essas cidades vão se desenvolvendo com as suas características específicas, cada uma diferente das outras. E a gente vai ter a estrutura da cidade se caracterizando. E a gente vai ter um exemplo clássico, que é o exemplo da cidade de Atenas. Observe aqui comigo, então. Essa imagenzinha que está aqui, ela vai se encontrar na tua página, na tua página 167 do teu material didático. E ali nós temos a estrutura dessas cidades-estado. Elas eram várias e várias cidades-estado diferentes. Como eu falei para vocês, a principal delas era a cidade de Atenas. É a cidade que a gente tem como o modelo, uma cidade clássica mesmo. Observe aqui, pessoal. Aqui no topo dessa cidade, no número 1, você tem na página 167, lá, a divisão certinha, nós temos o chamado Partenon. Olha a relação cultural que a gente tem aqui, galerinha. Cada cidade tinha um deus que era considerado o deus padrinho dessa cidade. A cidade de Atenas vai ser considerada, então, a sua madrinha, a Atena, que é uma das várias deusas que a gente vai ter. A gente vai estudar os deuses na nossa penúltima aula. Então, olha a cidade. Percebam o seguinte, observa na imagem que a gente vai ter aí na tua tela para você. Olha como que a geografia vai estar diferente. Olha como que no topo você tem lá o Partenon, o número 1, que está a mesma coisa aí do teu livro. A construção mais alta é o Partenon. O que era o Partenon? Templo dedicado à Atena, a protetora da cidade. No caso da cidade de Atenas. Olha no número 2. Se Atena é a deusa protetora, você vai ter uma deusa, uma estátua dessa deusa ali nessa cidade. Se fosse um outro deus, você teria a estátua desse deus. Tinha um joguinho do computador. Faz um tempinho já, Windows 98. Você nem sabe o que é isso. Um joguinho chamado... Não, já era XP. Sei lá. Um joguinho chamado Age of Mythology. Primeiro tinha o Age of Empires, que era mais clássico. Aí depois surgiu o Age of Mythology. E é massa, porque daí você escolhia qual que era a cidade que você ia criar. E aí você escolheu Deus que ia abençoar a tua cidade. Olha que da hora. E aí os seus soldados tinham o poder de acordo com o deus que você escolheu. Da hora. Procura aí que você vai achar com certeza. Então, aqui como a gente tem a cidade de Atenas, a deusa protetora é Atena. Portanto, a estátua. Agora, perceba, por que o Partenon vai ficar na parte mais alta da cidade? Para que quando acontecer uma guerra, as pessoas virem para a região de Planície, terem dificuldade de chegar nessa região mais ao alto. Então você vai construir o templo ao deus, ou os deuses, na região mais alta, porque é a região mais difícil de ser acessada. A estátua de Atena número 2, no centro da imagem, é uma estátua da deusa Atena. Ela está posicionada em frente ao Erecteion, templo em homenagem a Erecteo, rei, herói mitológico da cidade. Depois, número 3, o Propileu. O que é o Propileu? É como se fosse uma porta de entrada para um pátio grande que a gente tinha ali, que era para cá que as pessoas corriam quando acontecia uma invasão de um povo qualquer. Chegou um outro povo ali, a galera vazava e corria lá para dentro, se escondia. Passava por dentro ali, então, do Propileu. E depois, um detalhe importante, aqui embaixo. O que está escrito ali? Ágora. O que é a Ágora, galera? É a praça pública. Qual era a função da Ágora? Aqui a gente tem uma noção de espaço público e espaço privado. O que é espaço privado? Algo que é seu. O que é algo público? Algo que todos podem ter acesso. No caso, tudo isso daqui era público. Principal local público das cidades-estado gregas. A Ágora. Uma praça. O que eles faziam na praça? Hoje em dia, os jovens usam para outras coisas. Nessa época aqui, a galera vai nas praças para conversar sobre filosofia. Olha que legal. Olha a diferença. Aqui no centro, você vai ter lá um filósofo, um amigo do conhecimento, lá que a gente vai ver mais pra frente. Vocês vão ver também nas aulas de filosofia. As pessoas vão tendo acesso ao conhecimento. A Ágora era um local público onde as pessoas iam para aprender coisas sobre filosofia, por exemplo. A filosofia no mundo de hoje, extremamente desdenhada, deixada de lado, assim como todas as demais ciências humanas, aqui na Grécia Antiga era uma das coisas mais valiosas que existiam. A galera ia na Ágora, na praça pública, para ficar escutando os filósofos abordarem as suas ideias. Com certeza, também aconteciam vários e vários debates filosóficos ali. Depois a gente vai ver, na nossa última aula de Grécia, os legados da Grécia Antiga e eu vou falar bem razoavelmente sobre a filosofia. Isso serve para você ter de modelo. A maioria das cidades-estado eram construídas dessa maneira. Aqui ao redor você vai ter, então, as casas. Você tem, em alguns momentos, a mistura do meio urbano com o meio rural, ou seja, da cidade com o campo. Você não vai ter uma plantação ali em cima. Por quê? O mais importante é você ter as questões religiosas no centro de tudo. Ao redor você tem depois as casinhas e as plantações sendo feitas ali também. Ok? Galera, olha que legal. Sugestão de atividade de casa para você. Primeiro, faz as atividades dessa unidade que está no teu livro, todos os exercícios que você conseguir e uma atividade diferente. Quando você tiver um tempo, você vai lá no teu computador ou no teu celular, só clica aqui. Na verdade, mas dá para você clicar. Você vai ter que pesquisar no Google. Coloca lá no Google Maps. Partenon, Grécia. E aí, você vai ver como que é aquele Partenon que a gente viu. Aqui, esse Partenon aqui, que ele está de pé até hoje, essa estrutura da fachada, você vai conseguir pegar o bonequinho do Google Maps e jogar ele aqui dentro. Joga ele lá dentro e você vai ver como que é essas coisas lá dentro. E aí, você vai vendo como que as suas construções eram feitas, estão de pé até hoje. Faz isso que você não vai se arrepender. Certo? Além, então, de você fazer todas as atividades do material, visita o Partenon pelo Google Maps. Beleza, galera? Então, aqui a gente fecha essa nossa aula sobre as características das cidades-estado e lembrando toda essa formação que a gente teve até aqui. E um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tudo de bom. Descansem, estudem e até a próxima. Tchau.